Seja bem vindo ao canal o que significa sonhar E hoje falaremos o que significa sonhar com a própria morte Sonhar com a própria morte significa mudança, transformações, descoberta e desenvolvimento positivo acontecendo dentro de você ou em sua vida Embora sonhar com a própria morte possa despertar sentimento de medo e ansiedade Não há necessidade de entrar em pânico e geralmente considerado sinal de positividade Sonhar com a própria morte indica que grandes mudanças estão por vir Você está começando de novo, deixando o passado para trás Essas mudanças são melhores para você Esse sonho também simboliza a morte de velhos hábitos A morte pode não significar a morte do corpo Mas o fim de um ciclo ou período Esse sonho também pode ocorrer quando você está muito preocupado com alguém Ou com alguma doença grave ou terminal Sonhar com alguém morrendo significa que seus sentimentos por essa pessoa desapareceram Ou que você está passando por uma grande perda em seu relacionamento com essa pessoa E para quem gosta de apostar Os jogos do bicho O bicho seria o elefante Grupo 12, dezena 46, centena 246 e milhar 72 e 46 Já nas loteria Na quina Os números seriam 30, 61, 69, 73 e 78 Mega Sena 23, 24, 33, 42, 44 e 49 Loto fácil 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 E time mania seria 4, 11, 18, 19, 24, 38, 47, 51, 52 e 60 Eu não estou incentivando ninguém a apostar Mas se vocês gostam de fazer sua fezinha Esse é apenas um palpite para quem teve esse sonho Boa sorte